e aqui pode ser área de preservação pessoal bota algumas placas aí para tá orientando o pessoal evitarem né tá deixando garrafa pet sacola plástica papel latinha de refrigerante essas coisas para não tá poluindo aí a natureza e a gente poder desfrutar desse ambiente aqui gostoso né que o criador nos deu aí